Dincogás. Distribuição de gás e combustível de aquecimento. Venda e aluguer de aparelhos de queima e material de aquecimento de interior e exterior. Assistência técnica, instalação, reparação e certificação de redes de gás. Contratos de eletricidade e gás. Dincogás. Distribuição da pluma. A primeira garrafa de gás que permite saber o nível do gás em tempo real. Dincogás. Distribuição de gás. Distribuição de gás. Nós vamos abranger, com este julgado de paz, toda a população aqui do Conselho de Santo Tirso. Esta é a concretização de um designio que o Ministério da Justiça vem trilhando, que é o alargamento progressivo dos julgados de paz a toda a malha do território nacional. Nós já cobrimos neste momento mais de 36% da população, portanto, cobrimos neste momento cerca de 3,8 milhões de pessoas com julgados de paz. Os julgados de paz são verdadeiros tribunais, a Constituição assim o diz, que ajudam a resolver pequenos conflitos entre as pessoas, mas que sendo pequenos conflitos são, às vezes, grandes conflitos na vida das pessoas. Estou a falar, por exemplo, de conflitos de consumo, estou a falar, por exemplo, de questões que têm a ver com o condomínio. Estamos a falar, no fundo, de uma justiça de proximidade que nós pretendemos que seja, além de mais, mais célebre. E com esta rede de legados de paz, nós, ao mesmo tempo, ajudamos a libertar os outros tribunais para as suas funções. E, portanto, há aqui um ganho de proximidade, um ganho de celeridade e um ganho, de facto, na cultura também de mediação, porque o julgado de paz tem uma primeira fase que também implica a mediação e todos nós sabemos, no nosso dia-a-dia, da nossa vida pessoal, que nós cumprimos com agrado as soluções em que participamos. E, portanto, também essa é uma mais-valia aqui deste deslegado de paz, concretamente, hoje, aqui, concretizando este percurso de dois anos para conseguirmos ter este deslegado de paz implementado. Isto foi fruto de um trabalho que se iniciou com o protocolo em 2021, é hoje aqui concretizado e, como sabem, tem aqui um investimento de 300 mil euros em obras e equipamentos e depois vai ter um custo que está estimado em cerca de 100 mil euros anuais, quer para despesas correntes, quer para o jurista, quer para, digamos, o auxiliar aqui do julgado de paz. E isto vai resolver muitas coisas. Primeiro, vai fazer com que haja justiça mais rápida, mais célebre, mas também mais barata. Os processos, naturalmente, aqui são mais baratos. Depois, resolve mais problemas. Resolve os problemas porque, se os conflitos forem resolvidos no julgado de paz, não vamos entupir os nossos tribunais judiciais com processos. E, portanto, por essa via já estamos a ganhar também do lado dos tribunais judiciais. E, porventura, também vai resolver os problemas junto dos agentes de segurança, que, normalmente, são vistos pela população como aqueles que lhes vão resolver todos os problemas e acham que são eles que vão fazer justiça, quando eles, naturalmente, o que vão pôr e repor é a ordem pública e, naturalmente, registar aquilo que são as queixas das pessoas e transportá-las para os fóruns corretos. E, por isso, aqui quero também reafirmar a importância que eu há pouco dizia, não só das forças de segurança, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, mas também dos nossos presidentes de Junta de Freire e a todos, porque eles vão ser os maiores difusores, são aqueles que vão divulgar aquilo que é a presença em Santo Disso deste julgado de paz. O nosso contacto com o Ministério da Justiça tem vindo a ser constante e permanente. E, por isso, é que havia vontade de um lado e um objetivo político de abrir os julgados de paz, por causa dos objetivos que eu há pouco disse, e também por parte do município de receber. Se havia necessidade, sim. Sempre que nós criamos um novo serviço, um melhor serviço, mais célebre, mais eficaz, mais barato para a população, mas, claro, temos que abrir as portas e dizer que sim. E é por isso que, aqui, nós, juntando a vontade do Governo, com a nossa vontade também municipal, a nossa estratégia de fazer chegar às pessoas o mais rapidamente possível aquilo que são as melhores soluções, por isso é que se constituiu este julgado de paz. Mas é assim para isto? Não é assim para o alargamento, como disse há pouco, do próprio Tribunal de Comércio, que queremos alargar, que vamos iniciar agora em breve as obras para aumentar o próprio Tribunal de Comércio, tendo mais dois juízes lá. E, portanto, é exatamente isto que estamos a fazer constante e permanentemente. Não é só com o Ministério da Justiça, com os diversos ministérios e, por isso, vão ter, naturalmente, em breve, de uma vez e de outra, por isso, vão-se habituando também, eu sei que às vezes muitos não gostam, mas vão-se habituando à presença dos membros do Governo, que é sinal que há confiança mútua, é sinal que fazemos as coisas acontecer, mas para chegar às visitas de inaugurações é preciso trabalhar muito. Nós temos neste momento aqui em Santo Tirso, em curso, um olhar muito atento relativamente aos Tribunais Judiciais. Tanto assim é que temos obra, de facto, alocada já aqui ao Juízo de Comércio e, portanto, obra que orça em mais de 300 mil euros, obra que estará no terreno já a partir da semana de 6 de novembro. Portanto, isto mostra bem a preocupação que o Ministério da Justiça tem tido com as realidades concretas de que, enfim, não é preciso ir mais longe. Hoje temos esse exemplo aqui, precisamente em Santo Tirso, onde nos encontramos, com duas valências em simultâneo. Por um lado, o Relegado de Paz e, por outro lado, a atenção muito concreta à realidade dos Tribunais Judiciais. E é assim que vamos continuar.